Olá, amores! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa mini carteirinha que ficou muito fofinha. Já tem vídeo aí no canal ensinando como que faz etiqueta em casa, tá? Então, vou abrir pra mostrar pra vocês. Dá pra fazer com retalhos que vocês têm em casa. Tem um bolsinho aqui pra gente colocar moeda, o que a gente quiser. Dá pra colocar um dinheirinho, uma moedinha, e tem esses compartimentos aqui pra gente colocar o cartão, que eu coloquei um aqui pra simular pra vocês verem, e um bolsinho aqui também. Ela é super fácil, rapidinho, em menos de cinco minutinhos dá pra fazer, e dá pra utilizar retalhos que vocês têm em casa, tá bom? Então, bora lá ver o vídeo. Já deixa seu gostei e se inscreve no canal, que eu pretendo tá sempre trazendo conteúdos legais aí pra vocês. Bora lá ver o vídeo de hoje. Vou tá passando pra vocês todos os materiais, tá? São medidas, e você pode fazer com retalhos, tá bom? Então, eu já dobrei ao meio todas essas daqui, que é o bolsinho, e vou passar pra vocês. 11 por 8, 14 por 11, e 17 por 11. Esse daqui são nossos bolsinhos, a gente já pode deixar eles aqui separadinhos, tá? A nossa lapela interna vai ser 8 por 11, eu já coloquei um pedacinho de manta R1, pode ser R1 ou R2, ou entretela, tá? Então, ele tá dobradinho ao meio, a manta tá aqui dentro. Dois tecidos de 6 por 11, pra gente poder fazer a nossa lapela de fora, e também já coloquei em uma das partes a manta R1, pro corpo, eu escolhi dois tecidos, um pra dentro e um pra fora, né? 21 por 11, o tecido de fora, eu já coloquei a manta R1, e o nosso bolsinho interno, onde a gente vai utilizar a lapela, 15 por 11, tá? Todos eles já estão dobrados, já passei a ferro, vou deixar aqui separado, a gente vai começar a trabalhar o corpinho com os bolsinhos, tá? Então, daremos início à montagem, tá? Do corpinho da nossa carteira. Então, com o tecido que eu quero que fique pro lado de dentro, vou achar o meio dele aqui, e vou vincar, tá? Vou abrir ele aqui, deixar bem centralizadinho pra mim. Vou pegar os nossos tecidos de 17 por 11, 14 por 11 e 8 por 11, e vou tá utilizando eles agora, tá? Então, eu vou começar pelo maior, nivelando aqui, vindo com o segundo, estão todos dobrados já ao meio, tá? E o nosso último, que é 11 por 8, 8 por 11, eu vou tá colocando meio centímetro antes de costurá-lo, tá? Porque como a gente vai perder na hora de virar a nossa bolsinha, eu vou deixar meio centímetro aqui. E aí, aqui, agora, é só passar uma costura aqui, fechando todos eles juntos, nesta parte e nesta parte, tá? Pra gente poder fazer a outra parte que a gente vai colocar o nosso bolsinho. Eu vou pegar a medida de 15 por 11, que é onde a gente vai guardar as nossas moedinhas. Já tá dobradinho ao meio, vou tá posicionando aqui, vincando, vou passar uma costura aqui, aqui e aqui, tá? fechando ele. Esta parte aqui, é a nossa lapela, aonde vai ficar fechando aqui pra não, pra não sair, né? Nossa moeda que vocês forem colocar. Então, eu coloquei um pedacinho de manta aqui, e vou fazer o seguinte, ó, vou dobrar ele, ó, direito com direito, e vou passar uma costurinha aqui, aqui e aqui, e vou desvirar, tá? E na hora que eu desvirar, a gente vai tá colocando ela aqui e costurando. Aí, eu já volto pra mostrar pra vocês, pra gente poder continuar fazendo, que aí, aqui, tá super facinho, tá? Com a nossa lapela, que é os dois tecidos de 6 por 11, ó, os nossos dois tecidos de 6 por 11, a gente vai vir aqui, ó, uma das partes eu já coloquei na manta, tá? Então, eu vou colocar direito com direito, vou passar uma costura, deixando esta parte aberta pra gente desvirar, e depois poder colocar aqui e costurar. Por último, a gente vai vir com o nosso corpinho, que já tá estruturado, vai vir aqui, deixar uma folguinha ou aqui ou aqui pra desvirar, passar uma costura e praticamente já tá pronto a nossa bolsa, tá bom? Vamos lá, vou costurar e já volto pra mostrar aí pra vocês como que tá ficando. Já costurei, vou mostrar pra vocês. Então, eu fiz a costura aqui, aqui e aqui, fazendo assim os nossos três bolsinhos. Nosso bolso maior, eu costurei aqui, aqui e aqui. A nossa lapela, eu aproveitei, né, costurei como eu mostrei pra vocês, desvirei, fiz a costurinha aqui, ó, prendendo ela no nosso corpinho de dentro. E a minha lapela maior, que é a lapela de fora, já fiz o pés ponto nela também, e já posicionei aqui, encontrei o meio e já costurei também, tá? Agora, gente, é só você vir com o tecido, né, que a gente escolheu pra ficar do lado de fora na manta, posicionar direito com direito, volta aqui. Então, eu vou fazer uma costura. Daqui, toda a volta dela, deixando uns três, uns três dedinhos aqui pra gente poder desvirar. Então, eu vou costurar aqui, aqui, toda ela, deixando uns três, os três dedinhos e já desvira, já tá pronta. É só a gente colocar o botão e já tá pronta a nossa carteirinha. Super facinha e rapidinha, como eu falei pra vocês. Então, vou costurar e já volto aí pra gente mostrar o acabamento final da nossa peça. Desvirei a minha peça, vou depois fechar aqui com pontinhos invisíveis, vou colocar um botãozinho aqui de pressão, né, pra gente poder fechar. E vou colocar um botãozinho de pressão aqui fora também, tá? Então, aqui eu vou colocar um botãozinho de pressão e tá pronta a nossa carteirinha, tá bom, gente? Eu vou colocar o botãozinho e já volto aí pra mostrar pra vocês como que ficou. E tá pronta a nossa carteirinha, eu aproveitei pra colocar aqui a minha etiquetinha, aonde eu coloquei os pontinhos invisíveis. Coloquei o botão de pressão aqui, coloquei um outro botão de pressão aqui. Então, aqui eu posso colocar dinheiro, cartão, o que eu quiser, tem uns cartõezinhos aqui que eu coloquei. E aqui também coloquei um botãozinho pra gente colocar a moedinha também, tá bom? Então, a etiquetinha, quem ainda não sabe fazer, tem um vídeo no canal onde eu ensino como que faz esta etiquetinha. Com o passo a passo, como que confecciona, como que manda imprimir, dá pra você fazer em casa, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Façam, ou presenteiem também, façam pra vender, e é super fofinho e bem bonitinho, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, já deixa seu gostei, compartilha também com as amigas de vocês. Super beijo, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!